Como você viu o termos pé de rato? Aí, ó, Neto responde, tá aqui. É só chegar no youtube.com.br Crack Neto 10. Aí você faz a pergunta e eu vou respondendo pra vocês aqui. Vamos escrever youtube.com.br Crack Neto 10, tá bom? É, por que poucos jogadores se posicionam em questões sociais? Porque eles são um cambada de alienado, fazedores de média. O Richard Soush, que acho que é o único jogador que se posiciona. Que é o menino que foi campeão unido. Menino incrivelmente. O Roger, treinador da equipe do Fluminense. Poucos jogadores se posicionam. E aí, não se posicionam sobre preconceito, sobre racismo, sobre homofobia. Poucos apresentadores também fazem isso, porque eles não querem ser processado, eles não querem ter nenhum vínculo com isso, então eles ficam igual meio pau, sabe? Eles ficam igual meio pau. E tem uma coisa que eu aprendi na vida, se a gente não se posicionar, a gente não merece estar aqui. Um beijo. Vamos lá. Crack, o que acha do Corinthians ser clube empresa? Eu não concordo com clube empresa, eu acho que a gente tem que ter dirigentes honestos, eu acho que o clube é um clube de sócios, eu acho que clubes menores podem se virar empresa, como o Red Bull Bragantino, como outros, mas eu sou contrário a isso, eu acho que os clubes têm condições sim, desde que tenham a capacidade de se fazer isso, brigar por posicionamento diferente, por empresas, para trazer patrocinadores, ter o dinheiro certo, eu sou contra. Não vai dar! Gostei de saber se o Neto pode me explicar por que o Cássio sempre pula para dentro do gol, porque ele se posiciona mal, ele está mal. No jogo agora que teve contra o Santos, três bolas, ele totalmente mal posicionado, treinador e goleiro, toda hora, todo gol que ele toma, e ele já está dentro do gol, a bola nem veio. Eu sempre falei isso, o Veloso fala isso, sempre nos donos da bola, Matheus puxa saco dele aí, mas isso eu estou dizendo daquilo que aconteceu, mas ele é um dos grandes ídolos do Corinthians. Cássio, eu não tenho medo de você, até porque eu quero te agradecer, porque você tratou meu filho na Flórida Cup, você foi demais, você foi demais. Como você viu o termos pé de rato, porque um dia eu fui, eu estava na minha casa quando eu era criança, um rato caindo em cima de mim, eu matei ele, arrebentei com ele, e aí eu vi que o pezinho dele é um pezinho de rato, que é o jogador usar de hoje, está tudo pezinho de rato, só por causa disso. E mandei deixar aqui o troféu pé de rato, olha, qual o câmera que eu mostro? Essa aqui, olha, essa aqui é o troféu pé de rato. O que achou da direcção do Daniel Alves que ele não seria maior que o São Paulo? Ele não é maior que o São Paulo, ele não é maior que o Barcelona, ele não é maior que o Bahia, ele não é maior que o Paris Saint-Germain que ele jogou, mas ele é um baita de um jogador como lateral direito, mas ele é muito mascarado, ele se acha. nem o Raí é maior que o São Paulo, nem o Pedro Rocha, nem o Rogério C, nem o Neonis da Silva, mas ele se acha, ele se acha o cara mais inteligente, o cara mais culto, né, e ele faltou com respeito, mas também o São Paulo deve para ele. Se eu sou o São Paulo, eu pago o que eu devo para ele? Falei, pode ir embora, você não representou nada aqui para nós. Mas aí esse Zé Ruela, ele acha que ele é o, ele acha que ele é o Suassuna, ele acha que ele é o Carlos do Mão de Andrade, ele não sabe nem quem é, né, ele acha que ele é o Rubens Paiva, Marcelo Rubens Paiva que é um monstro, ele acha que ele é um poeta, você não é poeta, você é poetiro. Qual é a moção de estar presente como torcedor no mundo? Ah, foi a maior moção, eu, Cascão, o herói, minha mãe, a gente teve presente lá em 2012, foi uma emoção incrível poder ter participado daquilo, transmitindo o jogo com o Luciano do Vale, a Band fez o jogo, foi uma das maiores emoções que eu tive na minha vida. A maior emoção da minha vida, cara, eu estou aqui no Japão, eu correndo, e o Corinthians é... Certamente é... É nós, Corinthians, agora sim, é nós, é nós! É nós! É nós! E você pode fazer a pergunta que quiser pra mim, tá bom? Valeu!